Bom dia, um bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões hoje aqui no Palácio do Planalto durante todo o dia. E segundo o presidente, o governo completa 100 dias com algumas, com muitas metas já cumpridas. Entre elas, olha, a redução de alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. E também entrou em vigor em março o acordo de livre comércio de automóveis e veículos comerciais leves entre Brasil e México. Outra meta aí que já foi cumprida pelo governo é a redução de número de servidores comissionados. 21 mil cargos, funções e gratificações do executivo já foram cortadas, foram cortadas aí nos últimos meses. E hoje, Carla, existe a expectativa que o presidente Jair Bolsonaro anuncie o 13º do programa Bolsa Família. E ainda sobre os 100 dias, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, lembrou nas redes sociais que assinou oito contratos de adesão de terminais de cargas no Brasil. A iniciativa vai garantir investimentos de mais de 235 milhões para as regiões Norte, Sul e Nordeste. O ministro também citou o leilão da Ferrovia Norte-Sul, realizado em março, o que deve render ao Brasil 2,7 bilhões de reais em um contrato de 30 anos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também fez um balanço dos 100 dias pelo Twitter e aproveitou para lembrar atuações do Ministério desde janeiro. O ministro lembrou da crise de segurança no Ceará, já na primeira semana de governo, quando grupos criminosos organizados atacaram alvos civis e atacaram a sociedade para intimidar também o poder público. Moro lembra que o governo federal e estadual agiram de forma rápida e integrada. E citou o envio da Força Nacional já no início de janeiro, com intervenção penitenciária para vasculhar e controlar presídios. Moro falou também do projeto anticrime enviado já no início do governo ao Congresso Nacional e do esforço que vem fazendo para garantir a aprovação desse projeto.